Escrituras, meus amados irmãos, e a Congregação Israelita do Novo Pacto Universal traz para vocês a doutrina teológica, anunciamos o fim do mundo, anunciamos os desastres que estão acontecendo, que vão acontecer. E para isso, amados irmãos, queremos que os irmãos também venham, sirvam também os caminhos de Deus, porque Deus quer o arrependimento de cada um de nós, quer o arrependimento de cada um de vocês, para que desta maneira possamos seguir conforme os seus mandamentos, os seus estatutos, e desta maneira Deus se alegrará com cada um de nós, porque Deus tem um lugar destinado para cada um de nós, meus amados irmãos. E agora vamos dar a conhecer os dez mandamentos, que também o Senhor Jesus Cristo cumpriu, porque o Senhor Jesus Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, meus amados irmãos, vamos dar a conhecer os dez mandamentos do Decálogo Universal. A lei real, os dez mandamentos da lei de Deus, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 8, o qual mandou por por obra as dez palavras. Livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, 7 e 9. Primeiro mandamento da lei de Deus. A Jeová o teu Deus temerás, a Ele o servirás, a Ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. A justiça, a justiça, a justiça seguirás, para que vivas e possuas a terra que Jeová o teu Deus te dá. Santo sereis, porque santo sou eu, Jeová o vosso Deus. Amarás, pois, ao Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Este é o primeiro, é o grande mandamento. Amém. Aleluia. Segundo mandamento da lei de Deus. Eu, segundo, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior que estes. Um mandamento novo eu vos dou. E vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor, os uns aos outros. E não aborrecerás a teu irmão no teu coração. E genuamente repreenderás ao teu próximo. E não consentirás sobre ele pecado. Não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos de teu povo. Julgá juízo verdadeiro. E não fareis ferida em vossa carne por um morto. Nem imprimireis em vós sinal algum. Eu, Jeová, amarás, pois, ao estrangeiro. Amém. Aleluia. Terceiro mandamento da lei de Deus. E falou Deus todas estas palavras, dizendo. Eu sou Jeová, teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estranhos diante de mim. Não te farás imagem. Nem nenhuma semelhança de coisa que esteja acima no céu. Nem embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas. Nem as honrarás. Porque eu sou Jeová, o teu Deus. Forte, zeloso. Que visito a maldade dos pais sobre os filhos. Sobre os terceiros e sobre os quartos aos que me aborrecem. E que faço misericórdia em milhares aos que me amam. E guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome de Jeová, o teu Deus, em vão. Porque não dará por inocente Jeová, ao que tomar o seu nome em vão. Amém. Aleluia. Quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas, o sétimo dia, será repouso para Jeová, o teu Deus. Não farás nele obra alguma. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, e teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez Jeová os céus e a terra, o mar e todas as coisas que neles há. E repousou no sétimo dia. Portanto, Jeová abençoou o dia do sábado e o santificou. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o pelas suas gerações por pacto perpétuo. Amém. Aleluia. Quinto mandamento da lei de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Para que teus dias se prolonguem na terra que Jeová o teu Deus te dá. Não amaldiçoarás a teu pai e a tua mãe. Cada um temerá a seu pai e a sua mãe. Eu, Jeová o vosso Deus. E vós, pais, corrija a teus filhos e te dará descanso e dará delícia a tua alma. Amém. Aleluia. Sexto mandamento da lei de Deus. Não matarás a teu próximo. Foi dito que ninguém se enraive loucamente contra seu irmão. Para que não seja derramado sangue inocente no meio da tua terra que Jeová o teu Deus te dá por herança por herança e haja sangue sobre ti. Amém. Aleluia. Sétimo mandamento da lei de Deus. Não cometerás adulterio. não contaminarás a tua filha fazendo a tua filha fazendo-a fornicar. Mas a causa das fornicações foi dito. Foi dito, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Não te aparentarás com elas ou tomando das tuas filhas para teus filhos fornicando as suas filhas após de seus deuses farão também fornicar a teus filhos após dos deuses delas. Amém. Aleluia. Oitavo mandamento da lei de Deus. Não furtarás e não enganareis nem mentireis nenhum a seu próximo não oprimirás a teu próximo nem o roubarás não se deterá o trabalho do jornaleiro em tua casa até amanhã não amaldiçoarás ao surto E diante do cego não porás tropeço, mas terás temor de teu Deus, eu Jeová, foi dito, não roubarás a teu pai e a tua mãe, amém, aleluia. Nono mandamento da lei de Deus, não falarás contra o teu próximo falso testemunho, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis juramento falso, foi dito, não desprezarás o teu próximo. Não andarás mexericando em teus povos, não te porás contra o sangue de teu próximo, eu Jeová, amém, aleluia. Décimo mandamento da lei de Deus, não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. Amém, aleluia. De hoje em diante, o mandamento de Deus será lâmpada e luz que iluminará os olhos do mundo. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 8, escrito está, nos derradeiros dias, sairá a lei de Jerusalém, a escritura cumpriu-se. No livro de Isaías, no capítulo 51, versículo 4, e capítulo 2, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Assina Ezequiel Atalcusi Gamonal, fundador e compilador da Aimimpu, varão de Deus. Amém. Ezequiel Jonas Atalcusi Molina, missionário geral da Aimimpu. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, Deus, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós entregue o coração, entregue a sua alma para Ele. Mas, para isso, nós temos que tratar, não somente receber, aceitar Jesus. Não, meus amados irmãos. Ele não quer que você aceite a Ele só de boca, de palavra, não. Deus quer que você cumpra. Deus quer que você trate de cumprir com as suas leis, com as suas ensinanças, com as suas virtudes. Deus quer que você seja uma pessoa reta nos caminhos de Deus. Deus quer que cada um de nós sejamos sinceros, sejamos pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, nos caminhos, nos serviços de Deus. Por isso que a congregação israelita, meus irmãos, convida cada um de vocês para estar nesta pregação, escutando a palavra de Deus e os hinos da congregação israelita, esperando também, pedindo, também desculpa, porque também os hinos nossos são em espanhol, né? De outro país, né? Então, pedimos desculpa para cada um de vocês, amados irmãos, mas, pouco a pouco, a gente vai tratar de de traduzir os hinos em português, para desta maneira, os irmãos poderem entender melhor. E, desta maneira, me despeço com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com todos. Amém.